Olá amigos da TV Espaço Aberto, estamos aqui na cidade de Bom Sucesso. Vamos falar com a dona Antônia, que é responsável pela assistência social. Dona Antônia, como é que vai ser esse, como é que está sendo o preparativo para a cavalgada de amanhã aqui na cidade de Bom Sucesso? Olha, nós estamos organizando toda a parte de alimentação, né? Onde o pessoal que dá cavalgada também vai dormir. E nós estamos aqui com a nossa equipe cortando, né? Preparando os alimentos para o almoço de amanhã. Esse pessoal aqui do Vale do Ivaí, Jandai, Acambira, toda a região aqui do Vale do Ivaí, qual que vai ser o valor? Como que vai ser feito esse almoço? Qual é o valor? Como que a pessoa deve adquirir o ingresso? Olha, é procurando o pessoal da APAE ou o pessoal do asilo, eles têm o convitinho para vender. Ou até mesmo aqui com nós, aqui no centro de eventos, né? Onde vai acontecer o almoço, né? Onde o pessoal sai às 10 horas da manhã e faz o percurso e retorna aqui no centro de evento também. Sai daqui às 10 horas e retorna por volta de meio-dia, meio-dia e meio. Aí nós já temos aqui as marmitas para vender. A pessoa que queira vir comer aqui é só trazer o prato e o talher. Nós vamos estar aqui para recebê-lo eles e vendemos as marmitas para eles, né? Então, é 15 reais o valor da marmita, né? E acompanhe uma salada também. É o prato principal, é a marmita, porque é arroz e feijão tropeiro, o nosso prato. A senhora como responsável pela cena social, bom sucesso completando 63 anos. Qual a sua mensagem que a senhora deixa? Olha, a mensagem que eu deixo é que bom sucesso é uma cidade acolhedora, que nosso povo aqui é muito bom, né? E merece essa festa que está acontecendo aqui hoje na nossa cidade. E é isso que eu desejo para o povo, assim, que nosso município fique cada vez melhor, porque é um povo batalhador aqui na nossa cidade. Está aí a TV Espaço Aberto, mais uma vez trazendo aí as informações da cidade aqui de Bom Sesso, completando os seus 63 anos de idade. É, 63 anos de idade, né? Está aí a gente lutando para que fique uma cidade bem organizada e mais bonitinha também, que nosso povo merece. É, 64 anos de idade.